Música Posto Saudi e a fato uma quere companhia se dá o que entrega para o Ministério do Saudi. Música Relaciona a publicação de viral e a média social com o posto Saudi e a fato uma quere que o posto administrativo do clube do município de Manatoto deve desconfiar o que abandona o seu Ministério do Saudi no seu pessoal do Saudi. Diretor do Serviço do Saúde do município de Manatoto informa que o posto refere que agora se dá o que inaugura também a companhia se dá o que entrega para o Ministério do Saúde no Né Laos Abandona. E aí nisso 2015 né, a companhia foi em Bacarú a tal construção. Depois de construção de 2015 e até a data, e é 2021, mas foi na companhia metida que a construção rematou na. Mas até a data, a gente tem para a tal regulação, a gente tem ela. Então, quando vai a recursos humanos, a minha recursos, a minha língua e a parteira, no enfermeiro, enfermeira, a minha preparação, recrutamento, não é, mas me assessor de fone, a minha preparação, e bágana, mesmo se aplaindo, bágana, 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 pode fazer uma quere. Mas condição de estrada, condição de BNB, mas durante a fazer uma quere que é a BNB, então, pessoal aqui, não é, não se coloca lá, e senta sobre o clube. O clube, quando está na zona de aconha, acessa o BNB, depois a inauguração, posto de saúde, quando ia a uma, resultar, não é, mas se coloca lá, e as pessoas que estão em serviço, e a posto de saúde, desculpa, a falta de maquere. Se a informação não é, nós, nós estamos na construção de 2015, mas a inauguração não se dá para o que dá. Até agora está ruim em ela, a companhia se está na próxima, quando a inauguração de data, até agora está ruim em ela. O Ministro da Saúde afirma, o Ministério da Saúde, o serviço mesmo, mas também serviço ao parceiro na companhia Sira, não é, o que é o projeto de construção, o posto de saúde refere. O Ministério da Saúde, nesse Ministério, nunca serviço mesmo, sempre serviço ao parceiro, serviço à companhia Sira, à empresa Sira, com esperança, quellen妳, vamos ao próprio, em wrapping de estado para a construção, gari todos eles, é? Não vai se despedirer na carreira, continuam as suas amigas, tudo isso. Como a gente fala, a confeição, com a genteling, me abad�á-la, se elaborassem, se %uh tempo За Tempo, é? Mas sempre tirando a sua maior função, eles não têm confiança com a empresa. Tudo isso é assim. Quando está chegando, a sua construção, você está indicando a sua率ia. Agora você está fazendo a sua fila. Na sua vida, ela não tem uma construção. A gente tem que jogar aqui no Rio de Janeiro, a gente envolveu a construção de um bauco, por exemplo. Então, o isolamento de bauco é a gente que tem a rua, mas não é isso. A gente não vai ter a gente que contribui a gente, mas a gente vai ter que fazer isso. Porque a gente vai ter que fazer isso. E a gente vai ter que fazer isso. E o orçamento geral do Estado batia na reunião Rua Ronulo Rassentolo, Ministério Saúde, Plano Serralotão Construção, na Posto Saúde Lima, no Mós Centro Saúde, Lai Sorulai, Posto Administrativo Kelicai, Município Baucau. Efeziane Babo, Lamberto da Silva, GMN.